Acabamos de encontrar o faraó aqui na cidade do Dondo. Qual é o nome desse bairro? Inhamayabue. Inhamayabue? No Zanibe. Zanibe, Zanibe. Acabamos de encontrar o faraó no Zanibe. Não sei o que ele estava a fazer. Acho que está perdido. Não sei o que ele estava a fazer. Nós não soubemos. Saiu do Egito para o Zanibe. Não sei. Como apareceu o faraó? Eu já não sei, mas encontramos o faraó aqui mesmo. Meu irmão, a cidade do Dondo já está abençoada. Essa cidade já está abençoada. O faraó já está onde? Está aqui no Dondo. O faraó está no Dondo. Eu não sei o que ele estava a fazer. Já. O faraó está no Dondo. Essa cidade já está abençoada. O senhor faraó. É o senhor mesmo, o faraó? Sim, sou eu. Explica como saiu o Egito para o Zanibe. Não é possível. Eu saí lá desde há muito tempo. Já estou aqui para fazer dois meses. Assim já é o Egito para o Dondo. Sim. Sim, é complicado. Senhor faraó, você é o mesmo aquele faraó mesmo da Bíblia? Sim, sou eu. Não é possível, irmão. Sou eu. O que aconteceu com Jesus Cristo? Sim, Jesus Cristo. Meu irmão, o faraó no Dondo, o faraó, amigos, não é possível. Senhor faraó, você vai voltar mais? É no Egito ou é de ficar aqui para o Dondo? Não, ele vai voltar mais. É de voltar? É de voltar. Não é possível. Faraó. Não é possível, 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 não é possível. Tchau, tchau.